A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Herodes disse aos seus servidores É João Batista que ressuscitou dos mortos E por isso os poderes miraculosos atuam nele De fato Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão Por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Felipe Pois João tinha dito a Herodes não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João mas tinha medo do povo que o considerava como profeta Por ocasião do aniversário de Herodes A filha de Herodíades dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento Dar a ela tudo o que pedisse Instigada pela mãe, ela disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste mas por causa do juramento Diante dos convidados ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato Entregue à moça e esta a levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Bem perto das narrativas Desta refeição trágica Horrorosa Imaginem a cena da cabeça de João Batista Levada numa bandeja Bem perto desta cena Os evangelhos contam A multiplicação de pães Refeições absolutamente diferentes A que ouvimos hoje É uma descrição de uma indignidade absoluta Da parte de Herodes, Herodias A sua filha De um lado E do outro lado a grande dignidade De João Batista E mais ainda a dignidade de Jesus Cuja fama, diz o Evangelho Tinha se espalhado João Batista Perde a cabeça Não como muitas pessoas Podem perder a cabeça pelo ódio Pela indignação Pela revolta Ou quem sabe pela bebida Pela droga Perdeu a cabeça no sentido De que chegou Jesus E esse Jesus É que devia crescer E ele Veio a se entregar No martírio Por causa da verdade Porque Anunciava Os passos a serem dados Para preparar A chegada do Messias Coerência Fidelidade A nossa parte Existe também a disposição Para nos recusarmos De forma absoluta A compactuar Com a maldade Com o pecado Com a indignidade Entre as pessoas É palavra de vida eterna Calma F přes Imagina Coerência